E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade de Lordeus Mobile. Então, uma gameplay assim fora de ordem. Por que que eu gravei? Eu gravei porque tem o Vigilante na pesquisa. O que que seria o Vigilante? Vigilante é... Este era aqui o Watcher, né? Que eu pensei que era Guardião, mas é Vigilante, né? Então, você só consegue ele fazendo os Infernais, né? Então, eu tinha feito um Infernal. Eu acho que foi do Tycoon. Do Kingdom Tycoon, esse aqui. Mas eu acho que torrei uns 60k de gemas, né? Então, deu pra pegar bastante dessas pérolas aqui. E eu peguei o meu set de... De infantaria. Cadê, 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 cadê? Sete de infantaria. Aí, melhorei esse aqui. Esse aqui gasta muito... Desse aqui, entendeu? Então, deu pra upar o meu set que tava no branco. Aí, depois ele foi pro azul. Beleza? Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou tentar... Ai, caraca. Eu vou ter que gastar acelerador pra caraca. Pra caracas. Por que? Eu tenho que fazer o pesquisa. Pra fazer o Infernal, né? Mas vamos ver se eu consigo desbloquear. Se bem que dá... Eu torrei os meus aceleradores no... No final do ano. Porque tinha que ela pegar... Um bônus aí, né? Mas... Ai, caracos. Mas vamos ver. Eu vou ter que torrar todos os meus... Aceleradores. Vamos ver se eu consigo. Ai, caracos. Vamos, 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 vamos. Cadê ele? Um minuto. Infernal, infernal. Infernal, infernal. Eu peguei uma pesquisa de cinco dias. Uma pesquisa de cinco dias. Vamos ver quanto ele me deu de infernal. Oh, oh, oh. Ele deu 154. Ainda falta 960. Peque pets. Cara, eu vou ter que... Vou gastar muita pesquisa, mano. Ah, mano. Vou ter que pegar uma pesquisa longa. Dois dias. Acho que vou ter que pegar uma pesquisa longa. Vou pegar esse aqui, do Ninho. Nove dias. Ah, vamos, 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 pessoal. Ah, caracos. Pesquisa, 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 pesquisa. Pesquisa, pesquisa, pesquisa. Cara, é muita coisa, velho. Acho que vou ter que gastar... Pera um pouco. Deixa eu pegar meu celular. Vou usar a minha mãozinha. Da minha secundária. Ó. 8 e 22. 22. Nossa, sumiu umas duas horas, cara. Beleza. Aí, vamos lá, vamos lá. Ai, caracos. Será que eu gasto aceleradores, mano? Vamos lá. Vamos lá. O que é isso aí? Um pouco, um pouco, um pouco Infernal, infernal Infernal, infernal Ainda falta 590, caracos, mano Caracos Será que eu consigo o vigilante? Agora que eu gastei tudo De acelerador, mano Eu vou ter que conseguir Essa porra aí Cadê, 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 cadê Isso, mandei Mãozinha Clique Clique na mão Mãozinha Quero Pegar Ai, caracos Nossa, 46 Eu tô torrando aqui os meus aceleradores Mas isso é para um Bem maior Será que eu consegui? Ah Tá de brinques Ah, mano, velho Ai, caracos, mano Ai, caracos Quantos minutos? Infernal, infernal Infernal, infernal 24 minutos 24 minutos Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vou usar 5 dias Vou usar esse aqui Ah, 3 minutos Ah, 3 minutos 3 minutos Isso Vamos ver Vamos ver Ah, mano Caracos Ah, 313 mil Ah, caracos Ah Isso aqui 12 dias Cara Vou fazer isso aqui Nossa, 13 dias Não, 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 não Eu vou Travore o espírito Eu vou fazer isso aqui Ah Vamos, gente Vamos, gente É, 12 dias Eu não gosto de ficar fazendo esse infernal Porque Você gasta muita coisa Você gasta muito Se bem que eu podia gastar a gema, né Mas Pra que, né Vamos gastar o acelerador Ah, vamos torrar isso aqui Que se dane Ah Vamos gastar um desse aqui Um desse aqui Um desse aqui E vários desse aqui Agora um de 3 minutos 3 minutos Ah Vamos, 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 vamos Infernal Curucus Vamos, velho Ah Falta só um tiquinho Ai Filho da mãe Pera, pera, pera Vai no ninho Já tava querendo fazer essa Essa bosta aqui Vigilante, vigilante, vigilante Cadê, 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 cadê Acelerador Pesquisa Eu vou gastar Uma Duas Três Cadê Ah Vou gastar uns Quarenta e cinco Ah Quer saber, dane-se Vou gastar um de três dias Um de um dia E O resto vai ser de Uma hora Agora de um minuto É, vamos esperar uns Trinta e cinco segundinhos E Olha no lance Ó, se bem que Se eu fazer o Do Desse aqui Challenge De 24 horas Eu vou conseguir pegar Esse aqui também É Tipo Mas Mas Velho Olha só Eu gastei Acelerador pra caramba Pra pegar um milhão Eu tenho que pegar Mais três milhão Não dá Velho Não dá Esse aqui É Tá de brinques Esse aqui Não dá Não Conseguiu Infernal É Peguei aqui O Vigilante Que beleza Que beleza Vamos ver aqui O Vamos pegar aqui O Vigilante Yeah Yeah Peguei O Vigilante É Agora Eu tenho 28 Heróis Que beleza Deixa eu colocar Yeah Peguei Meu Vigilante Uhul Vigilante Vigilante já que coloquei todos os ninhos quer saber eu tava focado no familiar mas qual que é esse aqui cadê 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 esse aqui familiar dark nest a velocidade cidade de viagem essa volta são mais dois para melhorar beleza mas eu acho que vou voltar a focar no familiar isso aqui é quantos dias dois dias a belezinha mas vou fazer isso aqui eu peguei um novo avatar né cadê avatar avatar do vigilante é eu vou deixar esse aqui acho que eu vou colocar do vigilante vigilante aqui vigilante eu peguei 28 heróis aqui que eu vou fazer eu vou melhorar aqui o meu herói então aqui ele tá no nível 1 aí ele vai ter um super ultra mega blaster alimentation né então e cadê a alimentação a alimentação então ele vai ter um super ultra mega blaster alimentação eu vou colocar ele até uns a dança leve ou 30 vou colocar uns dois mil dois mil e 51 vamos ver até quanto ele vai a ele vai ter um level 35 uma belezinha então então ele já tá pulando aqui para o level 35 e é para agora para evoluir assim é rapidinho né e belezinha agora vamos para outra alimentação um pouco mais 516 e vitaminado aqui vou vou gastar uns 516 516 e ela vai por lá por um level 41 né a belezinha oi 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 o Tá, agora o resto eu vou usar esse Super Ultra Mega Blaster Frango Ou é Peru Aí vamos ver Daqui até level 60 Vai uns mil e pouco Então vamos gastar Yeah, level 60 Né Então ele tá forte Agora vamos subir o ranking dele Esse vigilante é bom, cara Olha os negócios que ele dá Training Speed Velocidade de treinamento Então vai acelerar bastante A velocidade de Pra você treinar a tropa Ó Nossa, máximo HP 25 Se você tem no level máximo E olha aqui Ataque do exército Mano, 20% Isso aqui é muita coisa, cara É muita coisa É um herói assim Bom pra caramba Então vamos subir aqui o ranking Mas o fogo aqui pra você ficar fazendo os infernais E ganhar 3, assim Cara, demora Eu demorei assim quase um ano pra fazer isso aqui Não, se bem que nos últimos 2, 3 meses que eu comecei a focar nesse aqui Mas antes era impossível fazer infernal Eu praticamente que Eu nem cogitava de fazer os infernais Mas agora que você tá bem evoluído Aí você consegue fazer de boas Vamos usar uns aceleradores aqui Nossa Será que eu consigo Acho que ranking Ele vai travar no ranking 7, cara Eu tenho quase certeza Eu vou acelerar pra não deixar vocês esperando Cadê, 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 cadê Vou usar o de 10 minutos De 10 minutos Ele vai travar no 7 Cara, esse aqui é um herói muito bom Nossa, tô sem ouro Vamos acelerar aqui 10 minutos, 10 minutos 10 minutos De 10 minutos Aí vai travar aqui Oh, eu consigo subir pro ranking 8 Tá de brinques, mano Tá de brinques Sério? Que maravilha Ocrupus Cadê ouro? Ouro, ouro Tá enchendo o saco Preciso de ficar abrindo o saco de ouro Rank 8 Rank 8 Vamos dar mais uma acelerada Pra não deixar vocês esperando Vou gastar mais aceleradores Tô torrando acelerador aqui Tô Ah, agora ela travou Mas tá bom, gente Eu pensei que ia travar no ranking 7 Mas pelo menos eu consegui botar o herói no ranking 8 Então isso aqui já é um mega de um upgrade Entendeu? Então Tô bem assim Animado aqui Uma boa parte dos meus heróis tá indo pro ranking 8 Com todos os sets assim Feito, né? Acho que pra evoluir assim Vai ser Vai ser tranquilo Vai ser de boa Né? Esse aqui Faltou o quê? Ah, falta pouca coisa Então Pra evoluir também Vai ser bem Tranquilo Bem de boa Né? Então Ó Ó Ó Ó Ó O vigilantes Né? Então Ó Uma boa parte dos meus heróis Se vocês forem ver aqui Já tá no ranking 8 Com todas as peças Encaixadas Entendeu? Né? Então Só falta mais esses dois Que eu tô focando Depois eu vou focar nesse aqui Aí aqui já tá Já tá cheio Aí vou É Vou enchendo aqui, né? Aí surge mais um pra Pra colocar no ranking 8 No máximo E depois eu volto a A Melhorar a parte dos medalhas Entendeu? Né? E deixar todos Tentar deixar todos no dourado Aí deixando todos no dourado Eu vou ter que Voltar a focar nos infernais E Tentar também deixar o vigilante No dourado aqui Esse aqui Esse aqui vai demorar Vai demorar pra caramba Entendeu? Porque cada missão infernal Só vai dar 3 Entendeu? Então 3 assim Cara Vai demorar Ó 2 Né? Vai demorar Vai demorar Pra evoluir o O vigilante Mas vale a pena Entendeu? Então Acho que É isso Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Todos os ups que eu fiz Do herói Né? Cheguei a ter o ranking 8 O que mais? O que mais? O que mais? Acho que é isso Né? Eu não tenho mais coisas Pra upar, né? De set Ultimamente tá Tá deprimente Cada baú que eu abro Assim Já tem um bom tempo Sem poder upar nada E Ah, tá bom Aí tem aqui Os Os Brave Hearts Brave Hearts Eu vou usar pra Pra pegar Esse aqui Vou pegar esse aqui Então vou Vou usar pra pegar Os Os itens E melhorar o ranking 8 Né? Aí vamos ver Acho que Quantos? 13 Acho que amanhã Eu já consigo Deixar esse herói No ranking 8 Com todas as peças Encaixadas É Que beleza Que beleza Né? Eu tava querendo Gravar Quando tinha O Missão Infernal Né? Em que tem aquele O Taikon De você Fazer esse aqui Né? Da última vez Eu tinha feito isso Mas Eu acabei não gravando Mas se tiver Um Infernal Que tenha O Vigilante Né? Que dê 3 Medalhas Do Vigilante Que eu faça Essa missão Do Taikon Eu vou fazer Porque eu acho Bem interessante E vai que Na gameplay Né? Vai que eu ganho Um milhão De gemas Uma coisa assim Bem impossível Né? Então Mas Se for assim Vai tá registrado Né? Ou talvez Quando tiver Pra gastar Essas Estrelas Sagradas Então também Vai ser Uma outra coisa Que também Vai valer a pena Né? Que também Tô pensando Em fazer Né? Eu compro Tipo uns Uns 40k Eu compro Uns 20 mil De Estrelas Sagradas A gente Fazer isso aqui Também Aí vai que Eu consigo Sei lá Uns Um milhão Aqui Né? Dezenove milhão Né? Então É uma loteria Mas é isso Realmente Essa gameplay Foi assim Bem bacana Eu Consegui mais um Herói aqui Pra minha Coleção Né? Então é isso Eu acho que eu falei demais Espero que vocês gostem do vídeo Deixe aquele like Ou dislike Comente Compartilhe E se inscreva no canal Valeu Uuuuuh Amém.